Autorizado pelo voado, vem Kleber, partiu para a cobrança, Victor foi lá no alto, tira de soco. Aí o rebote com o Juliano, vai vendar de direita, gol! Juliano para o Internacional! Aproveitou o rebote dado pelo próprio goleiro do Grêmio, no soco você revê por trás. De muito longe dominou, o Grêmio deu espaço e ele soltou a bomba no cantinho. Eram nove minutos passados do primeiro tempo e o Inter diminui. Faz 1 a 0 toda a vibração de Juliano, o Grêmio ainda vai sendo campeão, mas o Inter começa a assustar aqui no Olímpico.